O resumo do dia destaca as ações do governo. Em primeira mão, só aqui no resumo do dia, a gente veio até a Arena Pantanal e mostra pra você com exclusividade como está sendo montado toda a infraestrutura para a partir da próxima semana ser inaugurado aqui o centro de diagnóstico e triagem. Aqui na Arena Pantanal. Aqui irá funcionar uma verdadeira operação no combate ao Covid-19. Testes rápidos, exames médicos, consultas. O paciente que vier aqui, ele já vai sair daqui caso ele esteja testado positivo, já com remédio para começar os primeiros tratamentos e também toda uma infraestrutura com equipamentos, tomografia. A gente veio, mostra pra vocês as primeiras imagens aí de toda essa engrenagem que está sendo montada aqui e deixa bem claro que aqui não será hospital de campanha, aqui vai ser um centro de triagem e diagnóstico. O governo já recebeu aí 100 mil testes rápidos da JBS, o estado já comprou 300 mil testes desse, mas que fique claro, aqui será pra pacientes com sintomas leves e passará por toda a triagem aqui e receberá os primeiros atendimentos aqui mesmo no local aqui da Arena Pantanal. O governo deve anunciar ainda essa semana como será feita essa operação contra o combate ao Covid-19, quem estará à frente disso aqui, corpo clínico, de médicos, enfermeiros, enfim, toda essa infraestrutura. A SECOM anunciou aqui em off pra gente que até a sexta-feira deve anunciar oficialmente como será feita essa triagem, como será, se haverá um canal que as pessoas irão ligar pra marcar, pra agendar a consulta. Legenda Adriana Zanotto